E aí 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 A empresa vai proibir se a não retirar os rádios e aí Ah mas não tem como eles retirar a hacker de de PC não é quase humanamente impossível o lugar é é bloquear os cheetos Só se fizer o que faz o Exatamente Mas o sistema do servidor da host é assim Tu entrou beleza agora também é só uma vez que tu consegue porque depois meu irmão tu nunca mais menos que tu muito te toca a mãe Olha a cara aí filha da puta Mas vem cá o sistema de defesa lá é o punkbuster? Você tem uma olhadinha anti-cheat? É É o de lá é pela placa-mãe ele pega o número da placa-mãe quando ele bloqueia a sua placa-mãe você nunca mais você entra no servidor É É igual o Berofield o Berofield é assim Aquele Perfect World que eu joguei por um par de anos era depois começou a sair os hackers os bots nossa senhora acabou com tudo a armadura do jogo caiu tudo e aí um jogo desse aqui no caso aí você você tem aí digamos assim digamos assim de graça aí você perde um jogo desse Mata o Denis Mata o Denis Mata o Denis Vai, vai, vai Mata o Denis Mata Cara, o Sniper dos cara era igualzinho o Ever ali eu achei que tinha matado o cara errado velho é assim os carros de narco é desse jeito igualzinho só que a roupa é preta né falei rosto cara de porca cego empurra o Denis empurra o Denis empurrei mesmo empurra o Denis empurra o Denis pô agora quebrou a casa inteira é é a chuva opa achei que ia trocar a Sniper ih caralho vai se lascar fila da puta vai lá troca a arma vai ver que eu vou te falar que que é bom seu fila da puta bota a cara aí fila 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 não entra não entra não entra não entra ele não tapei rapaz tapei tapei o Colina Sai, 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 sai Sai, sai, sai Eita Alguém sofrendo aí molestia Tira, 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 tira Tira, 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 tira O Denis me levantou só pra eu não matar o cara Caralho depois ele se levanta Ai ai Que isso, tá chovendo em algum lugar aí Vai só chiado Chachiado A fumaça subindo ali Ô Denis, você sabe que ele é fominha né Eu não Ah, me empurrei Quem tô jogando fumaça Fumaça nessa porra Me empurrou É louco Vamos fazer isso Eu tenho que ir Ai ai Cara, tá pingando num negócio aí Tira aí, porra Pingando? Tá pingando num copo aí o negócio É lixo É lixo, porra Não é corpo não É Ó Sobe a escada fila da puta Não quer subir a escada porque fila da puta Ué, perrou aí ô colina Bugou Não, não sobe não Ué Deixa eu ver se eu subo Eu subi ó Não tô subindo não Vai, sobe Ah, é igual fusca Vai se lascar é igual fusca rapaz É E aí E aí E aí E aí E aí É o copo né É a goteira rapaz Que porra Não quer subir escada Que porra é essa velho Eu não sei de peça goteira É um radar de submarino É um sonar né meu Meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí Eita Ah tem o Marcão Já salvei o Marcão Muito obrigado Ô Denis Pelo amor de deus Tem essa porra Eu saio Eu queimo tua toca Eu falei Dez segundos como que faz isso Que na colina vai O colino tem que ensinar a gente também essas coisas ai né, o colino sabe de umas coisas que a gente nunca... Não pode. É meu. Opa. Morreu fila da puta, o Snipe safado. O colino tá até concentrado pra matar, porque o dedo não deixa ninguém matar. Sai da frente mec. Ai. Rapaz. Eu não... Eu não vi você na frente, quando eu vi você já tava aqui na frente. Uhuu, uma briga de titãs aqui ó. Ai. Quase que matei alguém aqui. Não deixa eu matar cara, esse povo é tudo chato. Tá uma faquinha daora, vocês não tem. Uma faquinha padrão do jogo. Mas que porra me empurrou aqui? Eu tô aqui dentro da casa meu. Eu tô empurrando como entrar velho. Que isso me imagina. Como é isso velho? Que bosta está acontecendo aqui velho. Vai, seu fila da mãe. Vem cá, cuidado aí. Vem cá, cuidado aí. Vem cá. Vem cá, cuidado aí. Certo. Tá uma borra, hein? Ah, mas cadê? Uma porra... Caraca, ele não fodeu o helicóptero, tá? a granada bateu na cara agora sai na faca dá um tiro velho, sai pra lá vai pra lá velho não corta a fita aqui não corta a fita aqui do teto fita do teto levou um pedaço embora, lembra da missão sai bando de louco aqui tem um bando de louco 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 aí ficando passando na frente dança na minha frente mesmo cuidado aí, cuidado dança na minha frente Não vou subir, peraí 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 que vai dar certo, vai dar certo. Não 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 deu que ter errado. Sobe! Porra! Um sniper lá morrendo lá. Vem não rapaz aqui é... Vixe sniper já era. Vixe um si. Caramba que tanto eu pego a faquinha rapaz. Vai explodir minha granada com o máximo alto. Caralho. O cara está ainda abaixado. Vida emargurada. Tomou no estômago morreu. Tristeza. Tomou na cabeça morreu. Olha lá se eu atira... Meu deus. Mata. Só matar coelho. É o Danny só matar. Ô louco. Um sniper lá. O que está fazendo ai? Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Queira no poder. Eita poxa. Onde a coelho né? Olha a coelho né? Olha a coelho né? Estão todos matando todo mundo. O Marcão. O Marcão está matando os caras que quer matar aqui. Pode. Estou vendo esses mó elementos. Estou louco. Passa mesmo assim na... Puta que pariu velho. Estou louco. Vocês vão ficar ai mesmo? Abriu a porta. Está vindo um tanque ai. Vai matar vocês. Não, munição para mim deles. Oh meu deus. Nossa, estou levando um tanque aqui. Estou levando fogo aqui. Vamos ver. Se escondeu lá em cima. Sai dai bem cara. Já está no aparelho invisível. É da poca. Tem um aqui ó. Acabou a bala. Na hora que eu matar ele. Pega ele Everton. Voltou. Matei. Tem uma granada. Tem fumaça. Por que que eu fiz isso? Fica para mim. Por que que eu fiz isso? Bota a cara. Morre filho do cão. Agora morreu. Parece soldado toda hora aqui. Que isso? Hã? Soldado toda hora aqui. É rapaz. É mina ai meu. Os caras brotam. Está brotando os caras. Tem bala aqui para dar e vender. Pode chegar ai. Chega ai. Você é doida? Vai chegando assim. Cadê ele? Abriu ainda? Abriu. Não. Abriu ainda não. Eu desci aqui embaixo do outro. Morre diabo. Caralho velho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Achei que você estava vindo. Você só fica falando que vai começar a porra desse bombardeio. Não começa nunca a desgraçada. Vamos embora. Vamos se nascar. A desgraçada. Está indo. Ele está indo. Gravativamente mas está indo. Avance para o hostil. Olha o Denis. Só que mata. aqui é aquele miomo doido né meu quem é que vai tá no tag aí porra caralho entra no barraco aqui ó morre fila da puta o cara não morre volta ali ó o relé a gente pegando por trás aí ó fica o pessoal em volta do barraco se não vai dar merda acabou as balas o cara aqui na minha frente pega ele pega ele pega ele acabou as balas véi ele lascou aí minha mãe do céu o cara lá embaixo peraí chuva se pega rapaz a gente tem que dividir uns pega do lado de lá outro pega de cada canto senão vai dar bosta deixa aqui comigo colina esse lado de cá fica aí mesmo nessa visão aí que você tá me encoxa não acabando a minha bala dá mais munição aí colina ou 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 Marcão, pelo amor de Deus, essa arma de confete aí não presta não, velho. Não, mas até você me dar a bala, eu tive que usar a bicha mesmo. Eu tinha que usar a munição que eu tinha aí. Protegiu a cidade? Me siga. Me siga. Cadê os caras? Olha o cara lá, ó. O cara ia entrar aqui. Cadê também, meu? Deixa ele entrar. Um mango, um mango e um tango e um orango. O que é esse feio aí? Xuxa, Xuxa!